O castelo balança com a força da galera Sou tricolor de aço, urubu você já era A maior da capital, já falou pra você Que a tuf do leão é caçador de seara gay Vem bater de frente, que a tuf te arrebenta No duelo mano a mano, seara gay tu não aguenta Só faz p de arrego, isso já foi comprovado Que a tuf do leão é o dono do pedaço